Eu chamo, eu clamo, Deus neste lugar Eu convido a Tua presença, vem neste lugar Eu chamo, eu clamo, Deus neste lugar Eu convido a Tua presença, vem neste lugar Espírito, 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 Espírito Espírito, Espírito, Espírito Espírito Transa Fernandes Transa Verdade Transa Verdade Jesus está em Ti, Espírito Santo Traz a Verdade Que liberta, Senhor Traz a Verdade Que transforma o coração Traz a Verdade Que só está em Ti Espírito Santo 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 Que o mundo não pode ver Que o mundo não pode ver Mas vós o vereis Porque Ele habita no meio de vós Esta é a promessa que o Senhor deixou para a sua igreja Esta é a promessa que o Senhor deixou para você e para mim Traz a Verdade Abra o seu coração Permita a Ele entrar Traz a Verdade Trazendo-te as novidades dos céus O que Ele ouviu do Pai Ele quer revelar a nós Traz a Verdade 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 Glórias a Teu nome, Senhor Graças a Deus Traz a verdade Traz a verdade Traz a verdade Hallelujah 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 Please Amém.